Hello! Estou com a pergunta aqui da Paula Tavares, Fisionutri, e eu adoro esse tipo de pergunta porque eu dou logo uma chicotada aqui em vocês, com carinho, diga-se de passagem, não é aquele chicote pra doer, é pra acordar. E ela diz assim, como perder a vergonha e postar stories e atrair clientes? Sou fisioterapeuta e quero fazer um curso online voltado para pilates funcional, para fazer em casa, posto vídeo no feed e stories de exercícios, mas quando é pra falar, eu me travo. Paula, não sei há quanto tempo você acompanha meu conteúdo, mas eu tenho uma hashtag que diz assim, vergonha não paga conta. E só isso aí já fez muita gente perder a vergonha de fazer stories. Se você já está fazendo vídeos, seja no feed ou no stories, ótimo pra você, já é um primeiro passo. Por quê? Tem uma estatística que diz que até 2020, mais de 80% dos conteúdos consumidos na internet serão vídeos. Então quem não se acostumar com os vídeos vai ficar pra trás. Agora, se você ainda está naquela que mostra só você se exercitando, como muitas empreendedoras aí que eu conheço que dizem que tem loja de bijuteria, por exemplo, elas mostram a bijuteria, loja de roupa, elas mostram a vitrine da loja, mas nunca conseguem virar a câmera pra elas. O que eu digo pra vocês que ainda estão nessa é que esse é o seu próximo desafio. Simples assim, a vida é feita de desafios, senão a gente nunca evolui. Que tal você colocar essa meta pra você como um desafio e treinar pra fazer isso? Só que metas precisam ter prazos. Então você vai combinar assim com você mesmo, vai ter uma conversa com o seu ego, porque vergonha é coisa de ego, você sabe disso, né? É necessidade de aceitação, de querer parecer perfeita, medo do que as pessoas vão falar, medo do julgamento, etc, etc. Então você vai lá ter essa conversinha com o seu ego e vai dizer assim, olha, meu ego, eu preciso crescer meu faturamento. Olha, o meu lucro não está tão legal quanto esperado. E tem um monte de gente dependendo de mim, funcionário, minha família, meus filhos, eu preciso pagar meus boletos, eu também quero levar o meu trabalho pra mais pessoas. Então vamos combinar o seguinte, eu sei que está difícil, mas deixa eu postar, fica aí no seu lugarzinho, quem manda aqui sou eu. E aí você vai treinar esta habilidade. Se coloque o prazo que você achar necessário, daqui a um mês. No dia 30 de agosto ou de julho, eu vou postar o primeiro vídeo onde eu vou aparecer. Você tem um mês pra treinar, põe lá meia hora por dia que você vai ficar falando com o seu celular, que você vai olhar pra câmera, que você vai treinar no espelho, que você vai redigir o seu roteirinho pra ele ficar, o objetivo, e você chegar na câmera e não gaguejar, que você vai decorar um pouquinho do texto que você vai falar. Ou você pode começar pelas lives, que o ao vivo pra muita gente solta mais a nossa cinturinha e daqui a pouco, a partir das lives, a gente começa a fazer vídeos com mais facilidade. Tem gente que já é o contrário, prefere começar com os vídeos e tem mais tensão de fazer o ao vivo. Comigo foi o contrário, as lives me deram muito jogo de cintura pra destravar em frente à câmera e mesmo assim ainda não é uma coisa fácil. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês e não quer dizer que eu não erre. Eu erro várias vezes, eu ainda me sinto um pouco gaga, 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 e isso acontece comigo. Só que depois tem a edição. E com o tempo, né, na medida em que eu me coloco o desafio de todo dia tá gravando uma coisinha, vai ficando mais fácil e a gente vai ficando mais produtivo em frente à câmera. Porque o chato de fazer vídeo é que realmente no início a gente perde bastante tempo até ficar bom. Se a gente não se obrigar a fazer com uma boa frequência, cada vez que a gente voltar a fazer vai ser um suplício. Então tá legal? Vamos recapitular as dicas? Coloque-se uma meta de fazer o seu primeiro vídeo aparecendo com um prazo. Acorde e fale todos os dias para você mesma. Vergonha não paga conta, eu preciso pagar meus boletos, eu preciso crescer o lucro da minha empresa, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso sustentar os meus filhos, eu preciso dar uma vida melhor pra mim e pra minha família. E comece a colocar isso como um propósito. Eu preciso fazer a minha mensagem, os meus ensinamentos, as minhas dicas chegarem a mais pessoas. Se eu fizer isso, o que eu ganho? Eu vou ser reconhecida, eu vou ser uma empresária da área de pilates diferenciada, porque no meu mercado ninguém faz vídeo, eu vou começar a aparecer. Então liste vantagens e converse com o seu ego, que você não precisa de aceitação e você não vai ser perfeita no início. Você tá ali pra cumprir uma missão de passar umas dicas, de ajudar pessoas e você só vai aperfeiçoar aquilo que você conseguir começar, tá? Então esquece esse negócio de perfeccionismo, só vou publicar no dia que estiver perfeito, porque você nunca vai publicar. Isso aí tem outro nome, chama-se procrastinação e autossabotagem. Coloque no ar e aperfeiçoa ao longo da prática. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Encare os vídeos, com certeza eles não são o maior desafio que já cruzaram o seu caminho na sua vida. E pergunta por que eu sei disso, porque eu também sou ser humano, também sou mãe, também sou empresária e tenho desafios. Muito maiores e muito mais importantes do que a gente aparecer numa câmera. Vamos simplificar esse pensamento pra gente ter coragem de encarar os vídeos.